A educação avança com 6 escolas novinhas e 96 escolas em tempo integral. Ah, e pra fazer a economia girar e fortalecer a produção local, tem até camarão na merenda dos estudantes, viu? O governo tá cuidando da saúde. O Opera Sergipe já realizou mais de 2 mil cirurgias. E com o Enxerga Sergipe, vão ser feitos 6 mil procedimentos. E vem mais! O governo de Sergipe, o futuro começou!